Bom, como tu deve saber, ou ao menos eu espero que tu saiba, esse vídeo aqui é uma continuação direta da primeira parte que eu postei há um tempo atrás e que tu pode assistir no card que eu vou colocar aqui em cima ou no link da descrição aqui embaixo, caso eu me lembre. Então, agora que eu me lembre. De todo modo, lá eu explico detalhadamente como eu resolvi separar os vídeos dessa série e como as coisas funcionam no geral. Então é importantíssimo que tu assista ele primeiro pra tu não acabar ficando boiando ou achar que eu pulei algum episódio de propósito, ou por eu ser burro ou coisa assim. De todo modo, o aviso é só esse, então podem continuar. Vamos começar esse bloco falando do primeiro vídeo do canal, que são os animais mais estranhos do mundo. O terceiro animal, ao contrário dos outros que se localizavam em locais específicos dos Estados Unidos, dessa vez estão espalhados por toda a zona rural de Minnesota. Eles são os temidos wood crawlers, e eu posso confirmar que eles são realmente muito bizarro. Eles costumam fazer ninhos dentro de casas com famílias grandes, já que assim eles tendem a se adaptar de forma mais fácil, sendo até possível escutar os gritos de membros dessas famílias de vez em quando, já que os wood crawlers costumam roubar suas vozes. E pra concluir, é aqui onde nós somos apresentados a um termo que vai ser revisitado algumas vezes no decorrer da série, que é a tal Nature Mockery, traduzido como Zombaria da Natureza. A próxima sessão se foca nas plantas que apresentam algum tipo de ameaça, como por exemplo as eras venenosas, que causam erupções, colseira, inchaço e bolhas na pele. E por último, nós temos mais uma Zombaria da Natureza, essa coisa bizarra crescendo no solo. A fita diz que ela é responsável por causar alucinações, paralisia muscular repentina, desfiguramento corporal e apodrecimento da pele. É rapaz, pelo visto essa se trata de alguma criatura da mesma espécie que os wood crawlers, só que aparentemente possui um modus operandi muito similar a de uma planta. Agora a última sessão, nós temos uma pequena aula de demonstração de como criar uma fogueira, utilizando elementos que podem ser encontrados em qualquer lugar. Durante a demonstração da montagem da fogueira e de fazer o fogo, a aula apresenta o que fazer em caso de que o fogo não acenda, que no caso é seguir as luzes. Tudo bem, eu sei que isso não faz sentido nenhum por enquanto, mas essas luzes vão ser outros elementos bem constantes durante a série. Continuando com as fitas, é bom a gente lembrar da última dica que vimos na videoaula sobre acampamentos, que no caso é de retirar a força o objeto presente em uma ferida infectada. Quanto a isso, eu acredito que a fita se refira à condição médica anormal presente na fita chamada doença das raízes profundas. Começando pelas raízes, nós temos aí mais do que seriam as raízes formadas na parte de baixo de uma lâmpada, durante a fase inicial de seu enraizamento. E que o crescimento dessas raízes progride de acordo com o progresso dos estádios dessa condição. As raízes vão crescendo e crescendo até o ponto de que ela entra em contato com o osso. E assim que o contato acontece, as raízes são capazes de se espalhar livremente. O que faz muito mais sentido, à medida que essa doença é causada por algo que se desenvolve de forma idêntica a uma planta. De acordo com a fita, esses brotos ficam expostos em alguma parte do corpo, como os braços, pernas e pescoço. Podem crescer de 2 a 10 centímetros na pele. E que seu crescimento é quase imperceptível nos estados iniciais. Então, chegamos no último vídeo do bloco sobre a biologia estranha do planeta Terra. Quer dizer, de predadores shapeshifters que podem invadir tua casa, plantas que te fazem derreter, e de doenças que te transformam em um necromorfo do Dead Space, o que mais pode ser uma ameaça para a tão pacata vida que nós temos. Então, para saber mais disso, nós vamos para a fita chamada O Azul Profundo. Logo adiante, após uma pausa mega bizarra que vai ser explicada melhor em breve, o vídeo começa a nos explicar o quanto é estranho e interessante o lugar mais profundo do mundo, conhecido como Fossa das Marianas. Onde, coincidentemente, está localizada a base da Operação NOC mais 10. Mas aí já é outro assunto. E assim, novamente, nós temos uma pecinha de informação bastante suspeita, que no caso é citar a existência de uma área completamente desconhecida, chamada Túnel de Demícia, localizada a 11 metros abaixo do ponto mais profundo conhecido. Nada pode viver na Fossa das Marianas. Opa, 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 polvão brabo com olho brilhante. Mais uma criatura bem misteriosa para entrar na nossa listinha de mudanças significativas na vida que existe na Terra. E é com essa imagem aqui que nós terminamos o bloco sobre a biologia. Bom, agora vamos focar no segundo bloco da série, que se trata da tecnologia. Ou seja, que todas as fitas precisam envolver algum tipo de inovação ou citação a algum equipamento tecnológico que tenha relevância na história. O nosso primeiro vídeo de hoje começa com a famosa vinheta de abertura que a gente conhece. Porém, o que existe de mais importante aqui é o fato dessa fita em questão ser uma demonstração tecnológica de uma inteligência artificial desenvolvida sob o investimento de uma empresa chamada Ragnard Computing. E sim, se tu prestar atenção, Ragnard é claramente a palavra Danger, só que invertida. Então tu já deve ter uma bela noção do que vai vir pela frente. A fita então nos apresenta um breve resumo para contextualizar o que está rolando historicamente nesse momento. E de acordo com o que o texto aponta, em cerca de 4 anos a empresa Ragnard conseguiu desenvolver uma inteligência computadorizada artificialmente usando novos métodos revolucionários, cujos métodos, abre aspas, permitiram que fosse produzido a inteligência artificial mais avançada até hoje. Fecha aspas. Como tu deve imaginar, é bom ter em mente o fato desses tais métodos revolucionários não terem sido especificados aqui, e o porquê disso a gente vai entender logo logo. O texto então continua nos informando que para testar as habilidades dessa inteligência, os cientistas então deram a tarefa de que ela criasse uma história original e compreensível no formato de um livro infantil, e por causa disso seriam demonstradas três repetições da história criada para ilustrar o processo criativo da dita inteligência. Com isso vamos analisar com cuidado essas ditas repetições, já que o que é dito por elas possui sim uma importância bem grande. De acordo com a análise feita pela empresa, a primeira repetição do teste não apresentou resultados muito positivos, já que os padrões e consistência da história são visíveis, mas não refinados. Então como a própria análise feita pela empresa desse universo já apontou, não tem nada de muito extraordinário aqui. Então vamos seguir direto para a segunda repetição. A análise dessa repetição diz que a inteligência continua tentando desenvolver um complexo uso de palavras e gramática própria, usando como base o texto da primeira repetição. Por causa disso a gente tem mais uma versão da história do Jack e o Rio, no entanto nesse ponto já é possível perceber algumas coisinhas saindo do controle, principalmente a citação a um lugar secreto. E calma, eu vou falar disso depois, então vamos logo passar para a terceira repetição. Na terceira equipe, eu vou falar disso. Na terceira e última repetição, é dito que a inteligência continua a divergir do caminho original e a seguir um caminho mais complexo de sentenças. E com isso já ficou óbvio que essa dita inteligência está tentando comunicar alguma coisa para a gente, algo bastante específico que ela não consegue revelar diretamente por algum motivo. E sim, isso foi vago, mas relaxa porque apesar da introdução da fita nos prometer apenas três repetições, a gente é agraciado com uma quarta repetição que parece ser interessante. Ok, as coisas estão começando a se formar. Porém, não vamos perder o foco porque as repetições não acabaram. Na realidade, a gente tem uma quinta repetição que... Bom, é isso aí. 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 O que apareceu aí no final significam alguma coisa? No fim, o último card que aparece diz que a fita tinha com o objetivo demonstrar a capacidade da inteligência artificial da Ragnar Computing e que o objetivo da empresa é tornar essa tecnologia disponível no mercado em menos de um ano. Porém, bom, esse episódio é bem simples, mas ele é bem interessante para que a gente comece o bloco de tecnologia porque aqui é apresentado um certo tema que vai ser bem pertinente no futuro. Então vamos prosseguir porque eu não quero estabelecer uma teoria sem desapresentar todos os vídeos desse bloco. O próximo vídeo é bem interessante porque ele meio que não tem nada a ver com tecnologia em si, que no caso é Camp Information. Como eu disse antes, ele não apresenta nada de muito tecnológico para a gente, mas serve como uma boa forma de apresentar alguns elementos que vão voltar a aparecer em um outro episódio, que no caso é Letta Woman. Começando pelas informações de campo, a gente tem o que é uma fita propaganda do acampamento familiar Moonlight Acres. E é claro que ele é inicialmente apresentado para a gente como se fosse super normal. Apresentando aquelas típicas frases clichês de propaganda como dizer que o acampamento é devoltado à família e à criação de memórias. Porém, em certo momento é dito que ainda são mantidas as cabanas originais do acampamento que estão intocadas desde o seu fechamento inicial. Deixando implícito que, aparentemente, o acampamento foi fechado em certo momento da sua história por algum motivo não específico. Então, com isso em mente, são apresentadas as atividades que estariam à disposição dos visitantes. A primeira delas são as caminhadas nas ditas expansivas trilhas. Apenas certifique-se de não se perder. Frase muito boa, por sinal. O acampamento também conta com arquearia como atividade, cujos alvos vão ficando mais extravagantes a cada ano. Há também aulas de canoagem. E, por último, a colheita, um evento de luzes no céu. Quanto às acomodações, são apresentadas diversas modalidades diferentes de cabanas disponíveis no acampamento. Desde cabinhas mais modernas e chiques, até o conjunto de madeira com o teto mais rústico possível. De todo modo, essa parte da fita cita as cabanas exclusivas das crianças e as medidas de segurança do acampamento. Porém, o que realmente importa pra gente rola nesse momento aí. Apenas um pouco mais moderno. Apenas um pouco mais moderno. Ok, a partir desse ponto são abordados os mitos, as lendas, as famosas historinhas para boi dormir, e de acordo com o texto apresentado, o Moonlight Aquiles possui uma forte cultura ao redor das lendas contadas de pessoa a pessoa no decorrer dos anos, sendo a mais famosa delas algo que ocorreu em 1935, quando rumores surgiram de um homem bem vestido circulando os acampamentos e pedindo para entrar na cabana do administrador. Ditos rumores também afirmam que esse mesmo homem realizou essas visitas todas as noites durante vários anos. Isso é, até o momento em que o acordo foi feito e eles nunca mais foram vistos no acampamento novamente. É claro que o texto não especifica quem são eles exatamente. Outra lenda que é contada pra gente nesse momento é o avistamento de Skinwalkers durante meados dos anos 30. A CIDADE NO BRASIL 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 visitantes estarem aqui no nosso planeta há muito mais tempo do que os eventos presentes nas fitas que a gente já assistiu até o momento sugerem. De todo modo, vamos prosseguir para o Letal Woman, porque ele é diretamente conectado com o que a gente viu aqui. Letal Woman, ou o presságio letal, também faz parte de uma subcategoria que eu acabei de inventar, focada em propagandas de um certo produto, sendo que nesse caso o produto em questão se trata de um jogo para computador chamado justamente de Letal Woman. Letal Woman Ok, agora sim o jogo começou de verdade. Logo de cara a gente pode perceber que o cenário em si é bem familiar, o jogador move o personagem alguns passos para frente, e rapidinho é possível perceber a placa indicando dois elementos que a gente já viu antes, as cabanas familiares e a arquearia. De todo modo, o jogador até tenta seguir para a zona das cabanas, porém é impedido por uma cancela, sendo assim obrigado a seguir pelo único caminho livre que no caso segue em direção à zona de arquearia. Fazendo isso, ele então se depara com uma turminha não muito amigável. O jogo, depois desse glitch estranho, então volta ao normal. Eu honestamente não sei dizer se houve um salto no tempo aqui, já que não tem nada no cenário que indique isso. De todo modo, o jogador logo caminha até alguns jornais caídos no chão que, bem, são um pouco complicados de ler aqui no vídeo. Porém, por sorte, o jogo Letal Woman existe de verdade e pode ser baixado no link presente na descrição do vídeo. O interessante é que ele possui alguns segredos a mais e coisas interessantes para serem analisadas, mas eu pretendo fazer isso em um vídeo específico, então vamos nos concentrar no que realmente interessa, que no caso é o que está escrito nesses ditos jornais. O jornal que está bem em cima diz o seguinte. Acampantes perturbados após o famoso evento Luzes no Céu do acampamento Moonlight Acres ser abruptamente cancelado. Se você está ansioso pelo evento Luzes no Céu deste ano no acampamento familiar Moonlight Acres, não tenha pressa para fazer as malas. O site oficial do acampamento foi atualizado recentemente, avisando que o evento foi oficialmente cancelado por nenhum motivo. Os campistas estão indignados, especialmente aqueles que vão ao acampamento todos os anos com o único motivo de assistirem ao show, e exigem uma explicação para o cancelamento repentino. O timer pediu uma entrevista ao Moonlight Acres, porém eles educadamente recusaram. Infelizmente, a outra página é impossível de se ler, mesmo dentro do jogo, então eu vou considerar que isso aqui não é tão importante. Ao menos eu espero. Porém, a esse ponto já deve ter ficado claro o que eu acabei sugerindo sem querer um momento antes, que o cenário do jogo é literalmente o mesmo acampamento que foi apresentado em Camping Formation. A gente tem tudo aqui, desde as cabanas iguaizinhas, a área de arquearia, o exato mesmo nome e a dita sirene de emergência que também é apresentada no vídeo anterior. Porém, não para por aqui, já que nesse mesmo vídeo são apresentadas algumas outras coisas que a gente já viu e coisas que a gente ainda vai ver no decorrer da série, como, por exemplo, os bunkers presentes ao lado de algumas cabanas e a nossa querida zombaria da natureza. e não para por aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 presentes na fita, essa paradinha aí é um aparelho externo que pode ser conectado com o computador da Harbit. Então, é, mó simples de usar. Tu só precisa pegar o teu headset do Source Action Online, conectar ele com o aparelho, conectar esse aparelho ao SIV e depois conectar esse SIV com o computador. Mas ok, vamos tentar não perder muito tempo nesse episódio aqui porque honestamente não tem nada que seja muito extraordinário. Porém, é interessante ficar atento ao fato de que durante toda a fita de instrução, são exibidas algumas demonstrações breves de alguns desses ditos sonhos exibidos a partir do SIV. Primeiramente, a gente tem um sonho de Levi Jacobs, registrado das 5h24 até as 5h30 da madrugada do dia 12 de dezembro. A gente tem um sonho de Adrian Gordon, registrado às 4h06 até as 4h10 da madrugada do dia 24 de junho. A gente tem um sonho de Jack Dean, registrado das 3h da manhã do dia 6 de maio até as 6h17 da tarde do dia 9 de maio. Em outras palavras, 3h de sonhos registrados. Esse aqui é apenas um trecho. Por fim, a gente tem um sonho de Joseph Allen, registrado às 4h06 da manhã do dia 24 de junho, sem registro de encerramento. Bom, tudo bem, mas o que isso tudo significa exatamente? Porque, assim, até o momento a gente não teve nenhuma prova de algo sobrenatural rolando. Até porque a presença de alienígenas na Terra dá mais pra algo científico e conspiratório do que algo como fantasma ou qualquer outro ser espiritual maluco. E, com isso em mente, esse vídeo aqui faz referência direta a algo que a gente já viu lá no bloco de biologia, que, no caso, tá no vídeo relacionado com a doença das raízes profundas. Afinal de contas, pra quem não se lembra, uma forma de identificar se alguém tá infectado é perguntando se ela parou de sonhar. Sem contar que durante o episódio em questão, me referindo ao Deep Root Disease, são exibidas algumas cenas de um possível infectado dormindo, cujo cidadão parece reagir bizarramente no final. Esse tipo de coisa me leva fortemente a crer que, muito possivelmente, o SIV tenha sido criado por motivos primordialmente medicinais, mais especificamente durante o período de pesquisas sobre o DRP. Não é à toa que essa fita em questão agradece ao espectador por participar do Programa de Visualização de Imagens do Sono, e alerta que todas as imagens de sonho registradas são propriedade legal da Harvard Technologies. Então, é, existe uma chance enorme de que o uso do SIV tenha sido uma forma dos médicos especialistas realizarem um diagnóstico de infecção a partir da confirmação de que o paciente possui, ou não, sonhos. Bom, a gente viu muito bem o que acontece nessa ceninha bem aqui. Viu só? Cabeça amassada. Ok, agora vamos seguir direto por um dos meus episódios favoritos desse bloco da série, que é Veículo Avançado de Mineração, onde a gente é apresentado não só algumas coisinhas bem pertinentes, como também a gente pode notar a importância de mais uma empresa de tecnologia nesse universo chamada de NAMAT, ou Alberta do Norte Mineração e Desenvolvimento. E aqui a gente tem uma parada que é bem parecida com o que a gente viu lá em EFITS Mídia, justamente me referindo à estrutura usada aqui. Com a única diferença é que, nesse vídeo, a fita meio que faz um paralelo entre as instruções apresentadas com o que é mostrado na gravação feita pelo ROCT, que basicamente se trata de um veículo de escavadeiro usado para mineração completamente controlado por computador, e basicamente tudo o que é mostrado para a gente aqui foi registrado a partir de uma câmera acoplada no bicho aí. Porém, o interessante são os microfones compactos instalados nele, que servem exclusivamente para que o responsável pelo controle possa identificar água corrente nas proximidades e possíveis ninhos que estejam nas redondezas. E tudo bem, como a gente já sabe, a vida animal dessa dimensão é meio que alterada por causa dos visitantes, então é óbvio que aqui o texto inclui essas criaturinhas estranhas também, mas calma que a gente já chega nisso, porque é nesse momento aqui em que esses microfones demonstram alguma utilidade. Ok, seja lá o que tenha feito esse barulho, acabou pegando o pobre ROCT de jeito, como sugere o status de comprometido que surge durante a estática. De todo modo, logo a câmera reinicia, e a gente pode perceber que o ROCT está preso no teto, muito possivelmente depois de ter sido capturado pelo animal que o atacou. Então, bom, eu vou documentar o que ele consegue registrar nas imagens presentes durante esse período. No primeiro reboot, a gente pode ver que aparentemente toda a área onde o ROCT ficou preso foi modificada de alguma forma para algo meio orgânico. Dá pra ver que é o mesmo local justamente por causa das slactites que estão dispostas no mesmo padrão que anteriormente. No segundo reboot, os tendões parecem estar se desenvolvendo ainda mais, ligando o chão ao teto de rochas. No segundo reboot, é possível perceber que o ROCT finalmente se soltou e aparentemente começou a explorar o ambiente, muito possivelmente seguindo a fonte de luz estranha que surge no local. No quarto reboot, a gente não consegue ver muita coisa além de mais registro do veículo em movimento no solo, ao menos antes da interrupção que surge nos informando sobre o desenvolvimento venal dos jardins, muito possivelmente a forma como os ditos ninhos são referidos. De todo modo, o que realmente importa está presente no quinto, sexto e sétimo reboot, onde o ROCT não consegue só encontrar a fonte de luz, como também acaba presenciando algumas coisas bem curiosas. A CIDADE NO BRASIL Estando aparentemente preso em um emaranhado de tendões, a gravação é interrompida mais uma vez por uma ilustração de como os tendões estão dispostos em túnel, sendo chamado também de mutação do coração. E assim a gente pode ver a última gravação registrada que leva a gente para o fim desse episódio. Opa, 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 eu acho que a gente já vê esse par de perninhas antes, né não? Já que uns certos animaizinhos chamados de skin crawlers parecem ser tão aracnídeos quanto os camaradinhos que aparecem ali no final. E não é só isso, a gente também tem uma visão de 12 espécimes bem interessante porque se parecem muito com o maluquinho que apareceu lá na fossa das Marianas. Além de que em dicas de segurança para tempestades, a gente tem uma cena com várias luzes surgindo no horizonte que muito possivelmente façam referência a esses mesmos bichos que produzem essa luz amarela a partir do que possivelmente seja um único olho. Mas ok, a gente seguiu por todo esse caminho, vimos muita coisa estranha, porém o que exatamente tudo isso significa e como todos esses eventos se conectam? Fora o fato de existirem seres que claramente não são da Terra vivendo aqui tranquilamente. Bom, para responder essas perguntas é importante que a gente tenha em mente que tudo, absolutamente tudo que a gente viu nesse bloco aqui é extremamente ligado com a inteligência artificial criada pela Ragnard e com o próprio Leto Alme. E calma, porque a comprovação disso a gente pode perceber a partir das informações presentes em relatório mensal de progresso. E, bom, como o próprio título já deixa bem claro, essa fita se trata de um relatório mensal de desenvolvimento de um projeto da própria Ragnard claramente voltado à dita inteligência que a gente viu ser apresentada no primeiro episódio desse bloco. Porém, o mais interessante é que, de acordo com a descrição do projeto, o seu objetivo se trata de realizar estudos do progresso tecnológico com base em aprendizado artificial de computadores, tendo como objetivo prever e prevenir futuras falhas tecnológicas e avançar tecnologicamente o campo de processamento e memória. E até aqui, tudo tranquilo? Fora o fato da palavra tecnológica e tecnologicamente ser repetido várias vezes, aqui aparentemente não tem nada de mais. A partir desse ponto, então, a fita passa a apresentar os avanços e cada um dos setores do projeto, começando pelo processamento. É dito que esse setor avançou consideravelmente com relação à capacidade gráfica dos computadores da Ragnard, cuja demonstração é feita com o modelo de uma árvore e o modelo de uma pedra. E sim, são exatamente os mesmos usados lá em Lethal Omen. Porém, vamos continuar porque esse outro setor é bem curioso. Esse aqui se trata especificamente dos avanços na precisão das ditas previsões feitas com a influência do aprendizado artificial. Usando ele, foram feitas 15 simulações, cujos os resultados permitiram uma nova visão quanto aos avanços tecnológicos. Sem contar também que, nesse momento, a fita afirma que nada disso será possível sem a ajuda dessa ACL e de um cliente, que vai ser um carinha bem importante logo logo. Então, fica com isso na memória. O terceiro setor, focado na evitação de falhas, acaba nos dando uma informaçãozinha sobre o que é a tal ACL, que no caso se trata de um sistema de simulação de cenários hipotéticos que foi usado para prevenir possíveis acidentes e falhas envolvendo a tecnologia da Ragnard. Novamente citando que isso tudo foi graças à sabedoria e suporte desse tal cliente desconhecido. E ok, o nível de bajulação está um pouco elevado, mas mesmo assim não tem nada de muito absurdo por enquanto. Ao contrário do setor de comunicação, à medida que todas as comunicações feitas com esse tal cliente foram registradas e vão ser exibidas nessa fita. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque, primeiramente, a gente tem a sala de monitores da ACL, e ela é bem curiosa por conta dos óbvios tendões emaranhados ao redor de diversos computadores. Computadores que estão rodando o sistema da ACL e enviando uma mensagem diretamente para o espaço. O vasto, escuro e solitário oceano do universo que é o lar do cliente favorito da Ragnard, que naquele momento estava prontinho para se comunicar. A CIDADE NO BRASIL Ok, esse momento aqui é a chave de tudo, principalmente porque o padrão linguístico usado aqui é exatamente o mesmo que a gente viu ser usado pela inteligência artificial lá no primeiro vídeo. Não sei se tu lembra. Justamente aquela mesma estrutura de texto de livro infantil. E, bom, usando terra como palavra-chave, o cliente então responde com uma sequência de frases bem enigmáticas, mas que claramente possuem um significado. Principalmente quando cita os dormindo, claramente se referindo aos infectados com a DRP, já que como a gente viu durante a fita de SIV, eles podem passar dias e dias dormindo sem parar. E claramente parece que ele tem algumas intenções meio que apocalípticas com relação ao planeta. Mas calma porque as mensagens não param por aí. Aqui as coisas começam. As coisas começam realmente a ficarem bem claras, à medida que o cliente cita coisas novas vagando os campos de alimentação. Uma forma fofinha de dizer que existem outros visitantes novos que a gente ainda não viu rondando na nossa querida esfera azul de água. Porém, o que realmente importa está bem aqui nessa frase. Sim, isso é uma clara citação à Harbinger Technologies. E o fato dela ser referenciada aqui dessa forma comprova que a Regnard e a Harbinger, apesar de serem duas empresas de tecnologia, possuem sim propósitos muito diferentes. Enquanto nos três primeiros vídeos desse bloco, a gente viu fitas completamente interligadas com relação ao desenvolvimento de uma inteligência artificial e um jogo criado com base nesse mesmo sistema da Regnard. Nos outros dois, a gente viu a Harbinger oferecendo formas de ajudar as pessoas a lidarem com essa inconveniência absurda que é viver cercados pelos visitantes. Enquanto a gente viu a Harbinger tentando compreender as infecções por DRP e oferecendo equipamentos e instruções que possam auxiliar minimamente a situação das pessoas, a gente viu a Regnard tentando demonstrar que nada disso pode funcionar ou ajudar. Bom, eu acho que agora ficou claro o que está acontecendo, né não? A gente tem duas empresas competindo no ramo da tecnologia, só que enquanto uma apresenta os conhecimentos que adquire a partir da comunicação direta com seu cliente favorito, A outra faz o melhor que pode para conseguir acompanhar esse desenvolvimento, focando seus investimentos em equipamentos que podem ao menos tentar proteger as pessoas de algo que está por vir, e algo com certeza está por vir. Já que como o próprio cliente nos diz, o portão que separava ele do lugar onde vivemos já está morto. O olho faminto é bem-vindo, e faltam apenas sete meses até que ele chegue aqui para uma visitinha. O olho faminto é bem-vindo, e faltam apenas sete meses até que ele chegue aqui. Bom, demorou, mas eu fiz. Teve muita gente que achou que eu tinha abandonado a série, mas na real só dava um tempinho dela. E como esse vídeo aqui foi basicamente uma continuação direta de outro episódio, e como essa série eu estou abordando em vários pequenos blocos para não fazer um vídeo muito longo, Eu vou acabar deixando para dar minha opinião sobre a série só no episódio final, no caso do último bloco. Justamente porque eu quero dar um review geral sobre a série justamente nesse vídeo, e eu não quero spoiler nada aqui, algo que eu posso acabar fazendo já que eu falo demais. Então com isso mente eu quero agradecer profundamente a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui, mais especificamente os membros do canal, e mais especificamente ainda aos membros de Platina, Que no caso são os seguintes camaradinhas aqui, muito obrigado ao Grande Valmir, a Simulacrum 336, ou 336, eu sei que ela falou para eu só falar Simulacrum, mas eu não consigo ter um número atrás, eu tenho que falar o número. Muito obrigado ao Shadik Scarlet, e muito obrigado ao JR Godoy por estarem apoiando a gente com o maior ranking possível, algo que eu não achava possível. Por algum motivo isso rimou, mas enfim, muito obrigado mesmo, e muito obrigado por apoiar a gente de forma tão carinhosa. E claramente eu estou agradecendo a todos os membros também, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando a gente, porque isso com certeza dá muito incendio para a gente continuar o nosso trabalho, e ir melhorando com o passar do tempo. Por fim eu queria agradecer ao Soura, muito obrigado mesmo por editar esse vídeo maravilhosamente, então mandem suas energias positivas para ele, e no caso é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e a gente se vê na semana que vem.